Em relação às disposições que regem o direito à integridade previsto no Pacto de São José da Costa Rica, julgue o item a seguir. O tráfico de mulheres é proibido em todas as suas formas. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 6 Proibição da escravidão e da servidão 1 Ninguém pode ser submetido à escravidão ou à servidão, e tanto estas como o tráfico de escravos e o tráfico de mulheres são proibidos em todas as formas.